Hoje é domingo, dia do Senhor Graça e paz a você, internauta amigo, hoje é domingo, é dia do Senhor É dia de guardar aquela mensagem no coração em que nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos traz a boa nova do Seu Evangelho Que hoje, neste sete domingo do tempo comum, encontra-se no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 48 Neste domingo do tempo comum, nosso Senhor Jesus Cristo tem feito verdadeiros sermãos Verdadeira pregação pastoral, aconselhamentos para a vida existencial de cada um e de todos nós Hoje ele quebra no Evangelho de hoje, verdadeiros paradigmas que na antiga lei Legitimava-se a pessoa, por exemplo, ter ódio do seu inimigo por fazer o mal a quem nos fizesse mal Olho por olho, dentro e por dentro Jesus vem mostrar novamente com a lei do amor, com o mandamento do amor Que isto não agrada a Deus É preciso ter a capacidade, a humildade de rezar por quem nos persegue De perdoar a quem nos fez mal, de verdadeiramente oferecer a outra face É o que Jesus nos pede neste Evangelho E ele diz mais que nós não devemos viver como os pagãos que saludam somente a si mesmo Nós devemos fazer o diferente E o que fazer o diferente é observar que Deus espera em nós Jesus chega a dizer de uma forma muito radical no Evangelho de hoje Serem perfeitos como o Pai do Céu é perfeito Claro, ser perfeito aqui não é excluir a nossa meditação e a nossa fragilidade humana Mas é estar sempre disposto a fazer o que é certo A fazer o que é correto A fazer o que agrada a Deus É neste sentido que Jesus pede que nós sejamos perfeitos Como o Pai do Céu é perfeito Então a mensagem desse século único no tempo comum Meu querido internauta É que nós busquemos fazer a vontade de Deus E pôr em prática o Seu mandamento Que resume-se no mandamento do amor Elevemos ao Pai do Céu comigo uma prece e uma oração Para que esta graça aconteça em nossa vida Oremos Concedei, ó Deus Todo-Poderoso Que procurando conhecer sempre o que é reto Realizemos Vossa vontade em nossas palavras e ações Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Desça sobre vós E permaneça para sempre A bênção do Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo E te amo, caro amor Dia do Senhor Nossa igreja